A ADI, Agência de Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital, quer criar um conselho consultivo em que os comerciantes locais dos dois conselhos possam expor as suas ideias e sugestões. A ADI não está fechada sobre si mesmo, nas relações que mantém com o município de Tábua ou com o município de Oliveira do Hospital, ou com a Associação Comercial e Industrial de Coimbra. A ADI quer-se abrir a quem é o destinatário da sua missão, a quem é o destinatário das suas ações. A ADI quer-se abrir aos empresários comerciantes de Oliveira do Hospital. Por isso, anuncio aqui que vamos criar, ou estamos a lançar, o conselho consultivo da ADI, o conselho consultivo S, que é composto por empresários comerciantes dos centros urbanos de Tábua e de Oliveira do Hospital, e já o faço pela segunda vez, aqui em Oliveira do Hospital, convidar-vos a participar no conselho consultivo da ADI. Que conselho consultivo é esse? É uma espécie de Assembleia Geral dos Comerciantes de Oliveira do Hospital, onde terão a oportunidade de trazer as vossas ideias, as vossas sugestões, as vossas recomendações, onde podem trazer projetos, ideias novas, para a ADI avaliar e para desenvolver. Queremos que cada um dos comerciantes, para quem a ADI trabalha, sejam parceiros colaborativos da ADI, para desenvolvermos ideias criativas, ideias inovadoras, porque são vocês todos os dias, são os senhores e as senhoras que todos os dias abrem a porta do vosso estabelecimento comercial, que estão atrás do balcão, que interagem com os clientes. A ADI quer comerciantes a colaborar na promoção e dinamização do comércio local.